É assim, vamos supor, o paciente está tendo hematúria, sangue na urina, tá bom? E aí eu preciso fazer a irrigação contínua. O que é uma irrigação contínua? Eu vou fazer o soro gelado, preste atenção, aqui é uma simulação de soro. O soro é de 1.000 ml, como eu não tinha de 1.000, eu trouxe esse aqui, tá? Eu tinha, né? Mas na prática tem que ser de 1.000 ml, peraí, calma, respire, eu vou espichar. E aí eu vou pegar o soro gelado, porque o soro gelado, esse soro não vai entrar na veia do paciente, não vai entrar. Ele vai entrar através de um equipo, vai entrar nas fondas do paciente. É uma outra soma, nós vamos abrir aqui, certo? Abre logo aí em base, pode abrir normalmente. Aí essa soma tem três vias. Ou tem essa outra aqui, que eu mostrei pra vocês, que é a soma de mim. Abrir o vídeo, gente. Ó, tem um vídeo. Essa daqui tem duas vias. Tá vendo aí o vídeo? Vídeo. Essa é duas vias. Essa daqui de duas vias, pra que isso serve? Essa é do balão, que é o que tá enchido aqui dentro. E essa aqui é do coletor de urina, onde vai sair a urina, certo? Dos vias. A de três vias, três. Uma é do balão. A outra é do coletor de urina. E a outra que tem nessa e não tem nessa, é do equipo com soro gelado. Vai entrar dentro da bexiga dele. Vai fazer uma lavagem, uma solução fria. Vai fazer o que? A vasoconstrição. E é de fechar, mas o vasinho ficar sangrando. E aí vai melhorar a hematura do paciente. Ele pode ficar três dias com essa soma. Entendeu? E pra cá não, e pro povo não. Foco aqui que é sucesso, né? Ali não. Aí o que é que acontece? O Vlad... Cadê a China? Pra ligar aqui? Chinazinha, pega essa parte aqui do coletor. Essa aqui. Como é que ela vai saber? É a primeira vez que ela vai fazer. É onde é o maior de todos, que é do coletor de urina. Não se preocupe. O coletor de urina sempre é o maior de todos. Segura bem, coloca aí. É, segura. É. Isso daí eles estão fazendo aqui pra vocês verem. Mas é luva estéreo, tudo estéreo. Aqui eu tô fazendo pra explicar, porque como é mais complicado esse, aí eu preferi focar mais aqui. Mas lembrando que é dentro da bandeja, do mesmo jeito. Pode ser feito em mulher ou em homem. Tudo faz, certo? Professora, e essa outra aí, minha irmã? Vamos lá. Vamos pegar... Vamos supor que eu sou supor de soro, né? Que nem eu. Aí vamos pegar esse aqui. Agora, peraí ainda. O professor Nacional disse nesse instante, no começo da aula, que o equipazô é só pra dieta. Eu disse. Mas na irrigação contínua, o único equipe que dá pra colocar é o da dieta. Não tem outro. Você pode fazer a gambiarra que for e não vai dar certo. Vai ficar vazando. Certo? Então, acho que ele vai colocar o equipo nesse outro orifício aí. Pode abrir. Sonda de ligação, três vias. E aí, nessa outra... Não, é a lá. Essa aí. É aí. Aí ela vai... Pode segurar. Vai colocar aí. Segura bem. Pode forçar um pouquinho a barra que dá certo. Pra muito. Mostra o lado de novo assim, pra a menina gravar, pra ele, né? Fica, não. Três vias. Vamos lá de novo. Coletor. Como é que você quer coletor? Tá aqui, ó. Foca aqui na câmera, minha irmã. Vai, foca aí bem. Pode focar aí se você quiser. Do balão, do coletor e do sistema de irrigação. Aí, aqui, a xerrezinha... Espera aí, deixa eu só um minutinho. Vou pegar com a aludãozinha. Com a gás, eu vou tudo. Aí, a xerrez aqui... Pega a xerrez, a gás. Ela vai limpar aqui o soro. Limpa aqui o sorinho assim, só porque tá meio sujo, né? Vai fazer a sepsia aqui do soro. Aí, pode jogar, pode tirar a tampinha. Maior. E aí, tu vai furar o soro agora. Lembrando que é um soro de mil ml gelado. O primeiro dia. O segundo dia, se ele estiver com sangue, continua gelado. Se não tiver mais sangue, pode ser temperatura ambiente. Se não tiver mais sangue, certo? Aí, aqui, não precisa tirar o ar, não precisa derramar a cúmula. Vamos supor que aí ela tirou o ar, entendeu? Tirou o ar aqui, tirou o ar. Segura assim. Ó, tirou o ar. Vladson? Segura aqui, eu sei lá. Aí, vamos supor. Aí, tá lá na uretra do paciente. Abriu aqui, presta atenção agora. Olha a explicação. Esse soro aqui, ó, não fica no paciente. Entra, lava a bexiga e sai no coletor ali, ó. Vamos lá, vamos aqui, ó. Se aqui é mil ml, tem que sair quanto? Mil. Se entra mil, sai mil. Agora, presta atenção. Se entra mil e sai novecentos, tem coisa errada ali, meu irmão. Tem algum coágulo obstruindo a minha passagem. E aí, o que é que eu vou fazer? Porque eu não trouxe hoje. Uma seringa de 60 ml. Seringa de 60 ml é que eu vou desobstruir, certo? Como é que eu vou desobstruir uma seringa de 60 ml aqui nessa sonda? Eu fecho o soro aqui, certo? Isso com uma luva estéreo e um campo estéreo. Eu só posso desconectar isso aqui se tiver tudo estéreo. Eu não posso ir aqui do nada e desconectar, não, com luva de procedimento, não. Pego um paninho estéreo, uma luva estéreo. Desconecto isso aqui com uma seringa de 60 ml de soro. Eu dou uma injetada aqui, ó, pra ver se o coágulo sai. Se não sair, tu aspira. Mas tem que sair, desobstruir. Se não desobstruir, faça outra sonda. Tudo de novo. Do zero. Não aproveita nada. Tudo no lixo. Entendeu? Aí, desobstruir. Aí, Vladson, é o seguinte. O paciente, ele não tá mais sangrando. Então, a gente vai manter o soro o quê? Em ambiente. Pode continuar essa irrigação durante três dias. Eu já vi mais dias, mas geralmente ele deixa só três, certo? Então, vamos lá de novo. De novo. Entrou mil e saiu mil e cem. Presta atenção. Entrou mil e saiu mil e cem, certo? Esse cem que saiu agora, vamos supor que eu não precisei trocar a sonda, certo? Desobstruiu. Então, aquele cem lá é do cem que tava faltando. Aí, pronto. Deu certo. Aí, de novo. Agora eu troquei o soro. Troquei o soro. Presta atenção, Ricardo. Se aqui secou o soro, presta atenção. Se aqui secou o soro e lá encheu, eu tenho que esvaziar lá. Imediatamente. Eu esvazio com aquele coletorzinho de urina. Então, aqui, ó. Eu tenho que esvaziar com esse coletor de urina aqui. Ou, se eu não tiver isso aqui, lá tem tipo uns cálices de graduação. É, as vazinhas. Quando tem as vazinhas. Quando não tem, tu usa isso aqui, entendeu? Porque isso aqui é descartável. A vazinha não. Tu dá uma empadinha. Olha a quantidade. É. É. A quantidade. Só que tu tem que ser rápido aqui. Presta atenção. Essa irrigação... Vai. Não, tá lá. Tá, não é. Então, eu vou explicar. Ó, presta atenção. Não pode demorar. Se aqui secou o soro e aqui encheu, Tu não pode demorar. Porque se demorar, coágula. Assim, quando você colar e encheu aqui, Tu já coloca o outro soro aqui e já atira lá. Tem que ser muito rápido. O soro não pode ficar assim. Não pode entrar lá no sistema. Muito. Tem que ser assim rápido. Tá, tá descendo. Aí, quando desceu, ó. Quando coloca lá, tu já tá enfechado aqui, ó. Porque aqui tem uma pinça, criatura de Deus. Pra tu não... Pra não entrar no outro soro no anterior. Coloca lá. Pinça aqui. Enquanto lá, tá entrando bem rápido. Aí, como é que tu vai fazer? O lá, se o pé é mais novo do que eu, como lá. Tô ficando idosa. O filme aí, a parte de baixo. O filme é na lateral, Max. Pessoal, não tem ideia que tu tá de baixo aqui. Ó, como é que vai ser? Eu pincei aqui, ó. Foga aqui, ó. Pincei aqui. Tá pinçado. Não, é. E aí, ele vai abrir lá embaixo. Vamos supor que tá cheio de urina. Tem 1.000ml de urina. 1.100, né? Não me lembro. Aí, ele vai derramar aí, né? Nesse coletorzinho. A de urestoninha. Vamos supor que acabou. Mas tá bom. Fecha lá embaixo. Tem gente que esquece de fechar lá embaixo. A pinça lá de baixo. Tem a tampinha. Que protege, né? Enfim. A aberturazinha. E aí, ele vai abrir aqui também, ó. Pronto. E o sono tá correndo. Agora, vamos de novo. Tem 1.000. Aí, falando do banheiro, disse pra ele. Tem 1.000. E saiu. Aquele sono lá resolveu. Lá da obstrução. Agora, o novo sono. Tem 1.000. Entrou todinho. Saiu 1.300. Tem quanto de urina? 3.000. 3.000. Ele urinou só 3.000. Não foi 1.300. 1.000 é do soro. Se sai 1.300, é 300 de urina e 1.000 do soro. Aí, existe o sistema de irrigação contínua. É isso aí. Porque esse é o de 3.000, certo? Vocês entenderam? Não, não é bomba, não. Não é bomba de infusão contínua, eu nunca vi, não. Não, isso aqui não pode. Esse daqui tem que ser rápido. Minha filha, eu nunca vi, não. Mas foi isso. É porque esse daqui eu tenho que manter bem rápido para... Pronto, cirurgia de próstata. Então, Ricardo, como é que está a sua próstata? Não tem nessa próstata. Não tem? Mas eu estou preso para a Renata. Está normal. Está normal? Aí, o que é que acontece? Quando o paciente tem problema de próstata, que faz... O proced... Que faz, não. Que ele... Que ele... Quando ele passa pelo procedimento cirúrgico de prostatectomia, que é tirada da próstata, doeu, aí precisa fazer esse sistema de irrigação também. Então, se você tem a próstata ruim e vai tirar essa próstata, você vai passar por isso aqui, viu? Ok? Gente, eu quero saber, assim, eu acho que eu... Não, pela mente, meu filho, porque às vezes eu esqueço, viu? Você que tem experiência, faltou... Qual é o risco, por exemplo? Entrou mil, tem que sair mil, né? Aí saiu mil e cem. E se ele vier com sangue? Ó, presta atenção, amor. Se viesse... Você tem que contar também, né? Presta atenção. O sangue, presta atenção. Quando sai com a hemato, por favor, olha. Eu só vou resolver no sangue gelado. Agora, o problema é quando sai menos. Quando sai mais, não tem problema, porque aí é a urina ou uma pequena hemorragia, não dá pra saber. Mas, enquanto isso, o soro tá fazendo efeito. O soro gelado, tem que ser gelado. Agora, o problema é quando sai menos lá e mais cá. Aí, se tu não conseguir desobstruir com a seringa de 60, ou se não tiver a seringa de 60 na unidade, tu vai ter que repassar a sangue. E aí, é um saco, viu, minha irmã? Teve o meu último plantão, eu tô levantando os pés. Eu troquei essa sonda cinco vezes. Eu estava em termos de fugir do meu plantão. Cinco vezes, certo, gente? Por quê? Porque ficou obstruindo a sonda. Entendeu? E eu colocava gelado, mas ainda obstruía. Então, assim, é muito rápido. Gente, eu quero saber dúvidas. Ó, vamos lá. Foi passada a sonda nasogástica. Mas, professora, a sonda nasogástica é só para alimentação? Será, hein, Ricardo? Serve mais para que é, Ricardo? Medicação. Hã? Medicação. Não, medicação é dieta. Mas ela serve para outras coisas. E vai apresentar aí a sonda. O paciente está com dificuldade de erotar, de arrotar, está empaixado. Já tomou o vital, já fez movimentos, enfim, fez tudo. Eu posso passar a sonda só para tirar gás. Eu já fiz isso. Só para tirar os gás do paciente. Acredita? Outra coisa também. Eu posso passar essa sonda porque o paciente está com resíduo gástrico. Ele está só vomitando, irmã. Só vomitando. Haja vômito. E aí o médico achou melhor suspender a dieta, pedir para passar uma sonda. E aí vai ser em aspiração. Sonda e aspiração eu gravei. Eu fazendo alguma coisa de aspiração do meu canal. Eu vou pegar um frasco de soro seco. Vou pegar um conector. Vou amassar o soro, para o soro ficar todo seco. Coloco uma sonda nasogástrica. E aí eu coloco o soro mais baixo, para baixo. E aí ela vai puxar com gravidade todo o conteúdo gástrico de dentro do paciente. Se tiver até 100, ele pode comer. Presta atenção. Até 100, olha para a caminha. Você está com o clínico. Até 100... Sorrindo, né? Até 100, ele pode comer. Passou de 100 ml, dieta zero. Viu? Dieta zero. Se embora, gente, eu estou fazendo essa nova pergunta. Ninguém pergunta. Vai, Vlad. Só uma pergunta para mim. Fica da pressão. Porque ninguém pergunta. Terminou? Vai, pergunta. Você terminou? Ricardo, eu vou fazer uma outra pergunta. Para você. É... O que é que eu posso registrar na sonda VSC? A gente demora no prontuário, diga lá. Só passar a sonda ou mais alguma coisa. Não, tem que ver, né? Tem que ver o quê? Tem que ver o que foi que saiu, o quanto saiu. Tem que registrar. Por que tem que registrar? A urina. Tem mais? O balonete não? Todo registro. Tem que fazer todo registro. O balonete também é importante você colocar. Porque na hora... O balonete, uns 20 ml. É. Pode ser 20, depende da sonda. A sonda, essa daqui, ó. Porque pode colocar 30 e não registrar. E o outro profissional pode achar que foi só 20. Só retira 20. Quando for retirar, vai estourar o... Essa daqui é a número 16. Eu também tenho que colocar no prontuário o número da sonda. Vai para o caminho. Vai para o relógio. Essa daqui é a 16. Eu passei na paciente a 20. A número 20. Tu sabe quanto é o balonete? Até 50 ml. Eu enchi até 50. Por que eu enchi até 50? Porque estava... Estava tipo vazando um pouquinho na fralda. O soro. Aí eu enchi até os 50. Mas, mesmo assim, ainda modificava um pouco a fralda dela. Que não é para modificar. A uretra dela era assim, é bem assim, um pouco a abertura dela era mais do que o normal, entendeu? Aí ficava obedecendo. Gente, eu não sei se alguém... Vamos lá, mas roubou perco do Chile. Nenhuma. Necessariamente. Nenhuma. Diga. Na hora de fazer essa... Ligação. Ligação. Eu sou... Ele é imediato. Imediato. Na hora... Pode abrir todinho. Você dói piedade. Fica observando ali... Isso. Aí a pergunta dele eu vou complementar, certo? Professora, vai para cá, menina. Vai para cá, menina, porque eu fico depressão. Você vai fingir, né? O soro de mil ml é aberto, Ricardo. Presta atenção. Ele perguntou aqui. Ele é todo aberto, viu? Não tenha medo, não. Pode abrir até o final. Um soro de mil ml, todo aberto. Dura quanto tempo para trocar o outro soro? Eu já sei. Quanto tempo? Se eu te disser que é de meia e meia hora. Tá, tem um banheiro direito. É por aí. Minha irmã, isso é errado. É tanto que quando a menina... A pessoa vai almoçar, não dá tempo, né? Porque tem a fila do almoço e tal. Aí ela tem que deixar uma outra pessoa tomando de conta. Porque não dá tempo dela comer e voltar, de cobrar o dente, fazer o xixizinho dela, né? Para voltar para o plantão dela. Então, aí eu... Tipo assim, outra pessoa tomando de conta. Eu fiz a transferência do paciente. Fala aqui, meu. Ele fez a transferência do paciente. Da Prato Futuro, da Prato Futuro, do HGR. O HGR. É perto, né? Não é tão longe. E nós levamos cinco soros. Quando chegou lá, quando foi atendido pelo médico, já tinha acabado quatro. E eu já fui pedindo mais para os outros. É, porque é rápido, né, gente? Então, assim, ó. Eu queria... Eu vou... Alguma dúvida pode perguntar. Não estou me expondo. Elisângeles. Elisângeles. Dúvidas? Elisabeth. 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 Elisângeles Brady. Mas chegou bem pertinho. Com Elisângeles. É, com Elisângeles. Gente, eu estou... Gente, olha o seguinte. É muita coisa. Eu tentei fazer o máximo. É com que eu tinha, né? Claro que as condições, assim... Tem pia para higienizar a mão. Não pode faça só álcool. Tem que limpar a mão com produto próprio. É próprio, principalmente clorexidina e de germante das mãos. O sabão neutro não é ideal, tem que ser o máximo de carga microbiana tirada das mãos. Depois, em seguida, se você quiser passar um álcoolzinho, pode. E aí você sempre está trocando as luvas.